Mal barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. É isso aí. O jogueirão não falhou aí também, não? Também não, imagina. Matou o cara. Os dois lances, o lateral esquerdo falha no primeiro lance. Mas o goleiro não teve culpa não, gente. O goleiro não tá fazendo gol de cabeça. O goleiro sai, sai, mas não saiu muito, né? Aí quando percebeu, já tava no meio do gol. Não, não tem chance ali. Não, mas peraí, mérito total do Pedrinho. Claro. O Pedrinho, ele teve uma leitura brilhante do jogo. Ele e Matheus Vital. Na hora que ele viu que o goleiro parou, ele jogou por sul. Ele e Matheus Vital serão desfalques para o Corinthians as últimas rodadas. O que é um absurdo, o que é ridículo e uma burrice por parte da diretoria. Pascoal, esse tipo de lance, mas é verdade, Pascoal. Vamos lá, o Pedrinho ele tá sendo utilizado, inclusive entrou jogando bem. Matou a pau, Pascoal. O Pedrinho entrou aí e acabou com o jogo. Jogou demais essa partida de ontem aí, jogando no Paraná. O Corinthians ele deveria fazer igual no filme Tropa de Elite. Não tem aquela hora que o Capitão Nascimento fala, não vai subir ninguém. O Corinthians deveria falar, não vai sair ninguém. Não tem que liberar. O Matheus Vital, ele vem jogando aí as últimas partidas como titular. Ele vem sendo uma das principais opções aí para o time do Corinthians. Em que parte que o Capitão Nascimento fala, não vai subir ninguém? Na hora que ele tá no morro lá, que ele quebra a pau, tiroteio lá, e ele vai resgatar dois policiais que estão no morro, aí ele fala, não vai subir ninguém, porque vai subir só os caras do BOP. Você não viu? Ah, verdade. Lembra? O Corinthians deveria fazer a mesma coisa. Você não cederia os jogadores para a seleção? Nem a pau. Nem a pau, Pascoal. Principalmente pelo fato de não ceder a FIFA. Você não tem a obrigatoriedade de ceder os jogadores. Se fosse um Fabrício Oia, algum desses jogadores que o Corinthians não tem utilizado, você manda para lá para ganhar até um pouco mais de rodagem. Agora, jogadores que o Corinthians está utilizando com frequência... A vida do torneio de Toulon, é esse torneio, o antigo torneio de Toulon que a seleção brasileira vai disputar. Vou dizer para você, chutando assim por baixo, 40% dos jogadores brasileiros que atuaram na... Um chute baixo, um torneio dando 50. 40% que já jogaram esse torneio de Toulon foram negociados depois. Você acha que o Corinthians não está de ouro no mercado internacional? O que vai dar rodagem, Pascoal? Não, rodagem não dá. Dá exposição. Peraí, Pascoal. O Pedrinho não precisa do torneio de Toulon para ser cobiçado por times europeus. Times... Se não me engano, a Alemanha já esteve atrás do Pedrinho, a Itália já esteve atrás do Pedrinho. O Pedrinho vinha se destacando, principalmente ano passado, Pascoal, quando ele começou a jogar e ter um pouco mais de ritmo, ele apareceu e foi muito bem. Então, algumas sondagens já existiram. O pessoal, o cara que é do mercado, o empresário que está em cima de jogadores promissores do futebol brasileiro, já conhece o Pedrinho. Ele não precisa estar no torneio de Toulon. Mas ele vai estar lá na França, está todo mundo jogando. Mas, ó, independente de qualquer coisa, Pascoal, independente da dispensa dos dois jogadores, aí do Vital e do Pedrinho, ó, Carilli. Opa, está aplaudindo o Carilli. Inventou a roda, hein, Carilli. Não, não fala isso. Inventou a roda, descobriu a posição do Wagner Love, Carilli. O Love ontem foi o melhor em campo, mas é fato, gente. O Wagner Love tem que ser o centro-avante do Corinthians. Ontem, individualmente, se a gente puder pegar, Pascoal. Gustavo já está voltando. Então, você viu o que ele falou? Ele falou, o Gustavo, quando ele estiver com ritmo de jogo, ele volta para a equipe. Está errado. Está errado. Eu acho que esses três, Pascoal, eles têm que brigar pela mesma vaga. Bocelli, Gustavo e Wagner Love. O que tiver melhor, joga. O Wagner Love, ele tem que quebrar um galho, quando não tiver um outro jogador de lado de campo, para recompor aquele pedaço, Pascoal. O Wagner Love não pode, não tem mais hoje físico. O Wagner Love não tem mais caixa para fazer essa lateral, buscando o ponta do adversário, marcando o lateral. Está ridículo isso daí. O Wagner Love, ele é muito útil, jogando como camisa 9, sendo a referência próxima da área, pela inteligência que ele tem, pela finalização que ele tem. Então, Carilli, eu espero que você reveja esse seu conceito. Quem tem que brigar por lado de campo são jogadores mais jovens e mais rápidos. O Wagner Love, ele é muito útil, fazendo a função de camisa 9. O Corinthians ganha sem critica, o Corinthians perde sem critica. Não, eu falei, parabéns para o Corinthians que foi buscar pontos aí, que muitos times não vão conseguir ver. Agora, os dois jogadores que você falou lá ontem. Mas o Corinthians foi mal ontem, não jogou tão bem, não. Agora, o Matheus Vital e o Pedrinho... Não fosse o caso da seleção sub-23. É óbvio que o Corinthians... É exposição no mercado. Ótimo, mano. Claro que estão expondo. Aí você abdica do time principal. Você abdica do time principal. O Corinthians agora virou uma barriga de aluguel. Nesse torneio de Toulon, é torneio para empresário ver, velho. Duas partidas lá, duas letras, dois gols. Pronto, chega aqui é 30 milhões de euros. Ah, eu discordo bem já. Não, eu não concordo. Ou não é, Pascoal? É fato, eu também ia falar para ele. O clube do tamanho do Corinthians, ele não tem que ficar preocupado em mandar jogadores aí para um torneio de Toulon. Ele precisa realmente focar na ambição principal, que é conseguir, pelo menos através do campeonato brasileiro, se não for o título, uma vaga direta para libertadores. Mano, show me the man. Vou fazer um gestinho para você aqui, você vai entender. Você vai entender o que é isso aqui, ó. Arame, bufunfa, larjan. É isso aqui, filhote. Esse Arame, bufunfa, larjan, você consegue, Pascoal, ganhando títulos, Pascoal. Lotando estádio, aí você consegue o Arame, a bufunfa, o larjan. Para, Pascoal, quanto paga uma Copa do Brasil? Quanto você arrecada juntando tudo dentro da Libertadores, se você chegar até a final e conseguir o título? Casa cheia todos os jogos, para, Pascoal. O Corinthians não está na Libertadores. Eu sei, mas estou falando com relação... O Corinthians tem a Copa do Brasil. Eu digo o Góes e o Vinícius Júnior não ganharam título nenhum para vender 45 milhões de euros. Pascoal, eu não estou falando só do Corinthians, eu estou falando de todos os times brasileiros. Quanto você arrecada, por exemplo, chegando em uma final de Libertadores, inclusive lotando o seu estádio em todos os jogos? Quanto você arrecada lotando todos os jogos em uma Copa do Brasil, chegando até a final do torneio? Quanto você arrecada ganhando o Campeonato Brasileiro? Então tem que parar com esse negócio, Pascoal. Ai, mas eu vou mandar o jogador para lá com o intuito de vender. Se esse cara for bom e estiver jogando no time principal, a chance dele ser vendido é tão grande quanto. Para, Pascoal. Tem que pensar grande. O torneio de Toulon é especial. O Rodrigo Caio recebeu trocentas propostas de times europeus a vida inteira por causa do torneio de Toulon. Ele foi o melhor de um torneio. Eu cheguei a comentar, o torneio de Toulon é um barato. Eu não sei se ainda vai ser no mesmo lugar. É como se fosse um CT pequenininho. Eu já fui lá. É um CT pequenininho. Aí a tribuna acaba em ali. É uma rua Javari moderninha. Gourmet. Quando eu fui, só tinha de um lado e embaixo era uma escadinha. E a torcida, não tem torcida, é só empresário. Ficam todos empresários, levam laptops, maquininhas. Ficam todos... Não tem torcedor, não tem público. São empresários que vão lá para... Tipo uma feira. É uma feira, sim, num campinho de jogadores. Não tem nem torcida. A cidade é pequenininha. É canhada. É um CTzinho. E jogadores importantes atuando ali. E os empresários todos ali. Aí fazem scout. Aí esse aqui, puxa a ficha e tal. É assim. Tá vendo? Aí o mano não quer. Olha, vamos ouvir aí... Vamos ouvir aí para a alegria do mano o Carilli falando do Wagner Love. Vamos ver. Vamos lá. Toda vez que o Wagner não jogou de nove, jogou perto, a gente teve um poder ofensivo maior. A gente incomodou mais o adversário. Eu optei por iniciar com ele hoje de nove, né? Mas eu sei que eu posso usar o Love em quatro posições. O Gustavo foi muito guerreiro naquela fase final do Campeonato Paulista, onde ele jogou com um probleminha, né? Jogou com uma lesão. Mas é o jogador, é o nosso artilheiro do ano aí por enquanto. E quando ele estiver bem, ele vai ter uma sequência. Ah é, mano. Mas eu discordo do Carilli aí também. De novo? Eu não acho, ó. Por exemplo, ele acha que ele pode usar o Wagner Love. Você já ironizou o Carilli, agora você discorda dele. Não, as posições que ele entende que o Wagner Love pode jogar. Naquela linha de três atrás do centroavante, ele entende que o Wagner Love pode jogar nas três. Aberto dos dois lados ou centralizado atrás do centroavante. Eu não acho que o Wagner Love renda tanto jogando nelas, Pascoal. A principal posição do Wagner Love é a referência, a camisa nove. Eu entendo que tem que haver uma briga ali entre Bocelli, Gustavo e Wagner Love. O que tiver melhor, joga. E hoje, com todo respeito, Carilli, cavar uma vaga pra Bocelli no time, cavar uma vaga hoje pro Gustavo no time, chega a ser até patético. Chega a ser patético. A declaração dele... Em termos de entrega hoje, o Wagner Love é o jogador que melhor atua naquela função. É o que melhor tá tecnicamente e fisicamente também. A declaração dele é de uma incoerência que, sabe, não cabe nem à discussão. Como é que ele pode falar que o Corinthians tem melhor produtividade com o Wagner Love aberto pelas pontas, sendo que a média de finalização de gols do Corinthians é menos de quatro finalizações por jogo? Um time que finaliza quatro vezes por jogo não pode ter qualquer tipo de produção positiva, muito pelo contrário, e muito passa por isso, porque o principal atacante da equipe tá jogando errado. Deixa eu fazer uma pergunta. Pra quem? Pra quem escolhe? Pro mundo. Escolhe um, não. O mundo, escolhe um da mesa e pergunta. Faça em Cane. Então, siga adiante. É. Último minuto, final do Campeonato Paulista, Corinthians em Itaquera. Sornoça pega a bola, faz um lançamento primoroso, instalar o centroavante do Corinthians. Sim. Final contra o São Paulo, tá indo com os pênaltis. Faz um gol de voleio. Se é o Gustago que tá ali, como é que ele finalizaria aquela bola? Talvez não com a mesma qualidade do Love. Ah, isso que eu quero dizer. Eu, como poeta, defensor da qualidade técnica, da habilidade, né, do romantismo no futebol, Wagner Love pra centroavante. Apoio o companheiro. Muito obrigado. Mano Menezes, pela poesia. Wagner Love é habilidade, é talento. Gustago é o melhor cabeceador do futebol zero, ponto final, acabou. Então, se você quer fazer chuveirinho e jogar bola na área, vai com o Gustago. Se você quer um jogador com mais recurso, com mais habilidade, vai com o Gustavo. Faz bem pro futebol. O Gustavo, até antes da lesão, vocês vão se lembrar aqui, ele já tava há algum tempo sem marcar gols também. Seis jogos. Ele já não tava bem. Seis ou sete jogos até antes da lesão. Então, não é falar, saiu por lesão. Tá vendo como é que é? Tecnicamente, ele tava deixando desse gol também. O cara é o artilheiro do time no ano. O artilheiro do time no ano. Não tudo tá ruim pro mano. Daqui a pouco o cara deixa de fazer um gol, porque não é todo jogo. Rapidinho. Deixa eu botar um negócio pro mano. Mano, mano. Mano, fala aí. É, mano. Corinthians 2, Atlético Paranaense, zero lá em Atlético Paranaense. Tá triste? Tá feliz? Sabe que eu vou explicar pra você o negócio que eu gosto de ficar. Ô, Carilho. Carilho. É Wagner Love, Carilho. Presta atenção no que eu tô falando pra você. É de centroavante. Para que esse negócio de inventar jogador. Eu esperava um pouco mais de coerência do seu argumento. Pera aí, centroavante. Centravante é o Wagner Love, Carilho. Para que esse negócio de ficar escalando. Ô, mano. Por isso, você é tricampeão, Paulinho. Você gostou do título esse ano? Pô, foi campeão, né? Ah, vai lá, vai. Ô, 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 Carilho. É Wagner Love, centroavante, Carilho. Para que esse negócio, Carilho. Pra que que vai emprestar? Pra que que vai dar jogador pra seleção? Ô, mano. Ô, mano. O Corinthians pegou agora o Deportivo Lara. Vai pegar o Deportivo Lara na Sul-Americana. E aí? Ô, Carilho. Ele não aceita outra escalação. É Wagner Love, escala de centroavante, ô, Carilho. Mas é verdade. É Wagner Love. Se você botar outro jogador, não vou aceitar, Carilho. Ô, mano. Domingo pega o São Paulo na Arena Corinthians. Então, é Wagner Love de centroavante de novo. É todo dia Wagner Love. É de manhã, de tarde e de noite. Mas é verdade, velho. Então, o cara vai cansar. Então, eu esperava um pouco mais de coerência da sua parte, seu Oswaldo Pascoal. Eu acho que quem é o melhor jogador do Corinthians hoje? O jogador mais regular do time. O Nourosso era o melhor. Não, hoje, hoje. Cássio disparado. Não, não. Não, da linha. Ah, da linha. Da linha. Vou ouvir o... Não dói falar Wagner Love. Não paga imposto. Então, vamos ouvir o Wagner Love aí. Vamos ouvir o Wagner Love. Ah, fico feliz de poder estar ali na minha posição de origem. De poder ajudar o Corinthians a conseguir os três pontos. Se puder dar continuidade ali, eu quero, lógico. Mas eu deixo sempre bem claro pro Fábio que eu quero estar em campo, quero estar ajudando. Se for de centroavante, lado do campo. Ali no momento do... No segundo tempo ali, ele me chamou, perguntou se eu aguentaria a fazer aquele corredor ali na metade, mais ou menos, no segundo tempo. Eu falei que não tinha problema nenhum, porque eu quero estar ajudando sempre. E, graças a Deus, hoje fomos felizes no resultado e conseguimos uns três pontos importantíssimos. É sempre uma porradinha, irmão. É que o Wagner Love é um cara educado. Por exemplo, perguntaram pro Hernandes na semana passada, você chegou a ver, eu não sei quem foi o repórter, senão também daria o crédito aqui pra pergunta. Falou, e aí, Hernandes, você é o 12º jogador de São Paulo hoje? Ele falou, opa, 12º jogador é a torcida, eu quero estar relacionado. Opa, o Wagner Love é o mais sutil, irmão. O Wagner Love é o mais sutil. Ele falou o seguinte, pô, é legal estar jogando na minha posição de origem, centroavante. Viu, cara? Ele, aí falou, aí no segundo tempo, o Wagner Love, ele pensou assim, né, ele só falou assim, ó, é legal jogar na minha posição de origem, mas tava pensando assim, ó, é legal jogar na minha posição de origem, centroavante, camisa 9. Isso é bonito, cara. Bonito não, é verdade. Isso é bonito, cara. É bonito. Pascoal, uma pessoa que enxerga um pouquinho de futebol, sabe que o Wagner Love tem que ser utilizado ali. Aí no segundo tempo ele quis colocar o Gustavo, eu até acho justo, porque o jogo tava até um pouco mais tranquilo. Tem que botar com o Lara, tem que botar o Gustavo pra jogar com o Lara. Pode ganhar um pouco mais de ritmo de jogo, mas não é tão baba do boi como o senhor tá dizendo, não. Eu acho que o Gustavo, ele tem que entrar em alguns jogos menores, Pascoal, e não é esse jogo contra o Deportivo Lara. Deixa eu refrescar ali. Ano passado é ano passado, esse ano é esse ano. Jogador conhece jogador. Deixa eu refrescar minha memória. Quanto tempo foi? Não durma nesse barulho aí, Pascoal. O Corinthians, ele precisa vencer, vencer bem. O Wagner Love já foi segundo atacante do Adriano. Você vai fazer ran KO, ele vaiagar.